Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road A Capcom está trazendo de volta o evento aí do Devil Joe Aguerrido, né, o Tempered Devil Joe E no vídeo de hoje eu trago pra vocês duas builds pra vocês conseguirem enfrentar aí o Devil Joe Aguerrido De forma razoavelmente tranquila, de forma segura, com um tempo legal, com um tempo razoável aí Sem ter muita dor de cabeça com ele, beleza? Ele é um bicho perigoso, é um bicho chato, mas eu tentei preparar algumas builds aqui pra você manter alguma distância Ou mesmo quando você tá batendo nele, de perto, manter uma segurança, beleza? Então quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Sem mais delongas, vamos aí conferir essas duas builds, beleza? Vamos lá! Bom galera, como vocês vão enfrentar aí o Devil Joe Aguerrido, a primeira coisa que você precisa olhar é a fraqueza dele Ele tem ali fraqueza contra raio, né? Nível 3 é a maior fraqueza dele, também tem fraqueza contra dragão Então vamos lá, mostrar a nossa primeira build Nossa build é uma Light Ball Gun, é a Casco de Luna Stige, que mistura Lunastra com Xenogiva, né? Você precisa ter a gema do Xenogiva pra conseguir fazer essa aqui Ela tem tiro de raio bom, né? Deixa eu clicar aqui, ó Ela vai ter munição de raio como tiro rápido Então ela vai ser o nosso foco, né? A gente vai focar com essa build nos tiros de raio, tiros elementais no caso, beleza? Então esse foi o motivo da escolha dessa Light Ball Gun Então estamos usando aqui o amuleto de fraqueza, vocês vão entender daqui a pouco Manto temporal, porque o Devil Joe Aguerrido, ele bate forte Então o tempo que você tiver pra ficar ali com imunidade é bom Mato rocha firme, segura muita porrada Eu escolhi ele por isso E vamos aqui as nossas peças de armadura, né? Então escolhi aqui no capacete o elmo de alma de Hacham Beta Por quê? Como a nossa build é baseada em ataque elemental, né? No caso, raio Eu preciso de pelo menos duas partes de ratalus, né? Que tenha domínio de ratalus Que é essa skill aqui em específico Essa skill vai aumentar o nosso dano elemental, né? Fogo, água, raio No caso aqui a gente tá focando em raio Então eu peguei duas partes aqui O elmo de alma de Hacham Beta E lá nas pernas a gente tá utilizando também Uma parte que tem domínio de ratalus, beleza? Então escolhi essas duas aqui No peito a gente tá utilizando desempenho máximo Eu escolhi essa parte aqui Que é a armadura da Imperatriz Beta Porque ela me dá três engastes É importante que eu tenha alguma parte que tenha vários engastes Já que os adornos que a gente utiliza Pra ataque de raio Normalmente é nível 1, né? Então vou precisar de reforço de vida E ataque de raio Então caiu como uma luva Aqui a gente pegou a luva do Kirin Beta Porque ela já me dá dois de ataque de raio Reduz a quantidade de adorno que eu vou ter que utilizar E ela tem espaço pra mais dois ali também E a cintura do Valhaza que eu peguei também Porque ela me dá três engastes Dois de nível 1 e um de nível 2 Que normalmente é importante aí Pra eu completar as skills que eu preciso Beleza? Então essas são as partes que a gente utilizou Vamos ver agora os adornos de forma bem rápida Basicamente Coloquei a joia de perfeição 2 E joia de relâmpago ali na minha Light Wolf Gun No elmo do Alma de Hachia Beta Coloquei duas joias de vitalidade Na armadura da Imperatriz Eu coloquei um reforço de vida Olho crítico e um ataque de raio Nos braços longos de Kirin Dois olhos críticos Na cintura de Valhaza Coloquei a exploração de fraqueza Que completa ali A nossa exploração de fraqueza Olho crítico Ataque de raio Então consegui completar o total de raio Consegui quatro níveis ali De olho crítico E a parte de reforço crítico A gente conseguiu fechar também Três, né? Então basicamente essas são as joias E agora a gente vai Aqui falar das skills que a gente tem Vamos lá então A nossa principal skill aqui É a domínio de ratalus Que a gente consegue ela Utilizando duas peças do ratalus E ela vai aumentar o dano crítico Que a gente vai dar elemental No caso de raio Então essa aqui é a mais importante Depois a gente vem aqui Com o ataque de raio nível 5 A gente tem um aumento aí A gente tem um aumento aí de 10% E um bônus de 100 No nosso dano bruto Beleza? Então coloque no máximo Se você conseguir aí As joias de raio normalmente São bem tranquilas de pegar Aqui a gente focou em dano máximo Conseguimos um nível 5 de raio Olho crítico vai aumentar a afinidade em 15% Ou seja, aumenta aí em 15% A nossa chance de conseguir ataques de dano crítico A afinidade o que ela faz basicamente é isso Normalmente você tem ali uma probabilidade do ataque Ser crítico e tirar 1.25 a mais do que ele tiraria Você tem um multiplicador de 1.25 E aumentando a sua afinidade Você aumenta a probabilidade de acertar os ataques críticos Beleza? Então aqui a gente aumentou em 15% Importante que você saber que O dano elemental só vai ter efeito Aumento no seu ataque crítico Se você tiver com essa skill que domina de ratalos Então o crítico vai valer também para o dano elemental Se você tiver ela Então a gente tem ela ativa Aumentar o nosso dano crítico Vai aumentar também o nosso dano elemental Reforço de vida A gente colocou 3 níveis Porque esse bicho bate forte Então é necessário para você tentar evitar mortes Mesmo se você cometer um erro Ainda você corre sério risco de morrer No Devil Joe Tempered Então reforço de vida essencial Para você poder se precaver em caso de erro O reforço crítico vai aumentar o nosso dano crítico também Normalmente o multiplicador Quando você faz um acerto crítico é de 1.25 Com o reforço crítico no máximo Você vai aumentar para 40% Então o multiplicador vai ser 1.4 Normalmente era 1.25 Quando você acerta no dano crítico Agora é 1.4 o multiplicador Você vai consequentemente tirar mais dano Exploração de fraqueza É a melhor skill que tem normalmente Para você aumentar a sua afinidade Ou seja, sua chance de dar dano crítico Ela aumenta em 50% a chance de você dar dano crítico Explorando a fraqueza do monstro E normalmente Isso é colocado nível 3 Ela está no nível 3 Desempenho máximo Vai nos conceder mais ataque Normalmente quando você está com o HP cheio Como a gente está utilizando Light Bull Gun à distância Normalmente você vai tentar manter o seu HP no máximo E consequentemente vai ter desempenho máximo ativo Aumentando o seu ataque Aumentando o seu dano Velocidade de regeneração Ela veio de brinde aí Nessa brincadeira Mas ela basicamente Ela aumenta ali Quando você perde dano Você tem uma linha que perde Dano de vida amarelo e vermelho Dano de vida vermelho Normalmente é o que cai mais rápido da sua vida Com a velocidade de regeneração Você consegue recuperar isso de forma mais rápida Ataque de dragão Veio de brinde Nas peças também Ela não Vai implicar em muita coisa aqui E o fio navalha Tiro extra É uma skill que vem Na nossa Light Bull Gun Casco da Luna Stinge Então basicamente Essa tiro extra faz com que Tiros de arco Fuzil arco Podem não gastar munição Ou seja Você tem uma probabilidade De não gastar munição Enquanto você está atirando É como se fosse aquela Refeição grátis Que você tem 25% de chance Enquanto você está comendo uma coisa Você não gastar aquele item O jogo te Te dá aquilo gratuitamente A mesma coisa para os tiros extras Então Reduz o seu gasto de tiros E consequentemente É como se você tivesse mais tiros Basicamente essa aí É a nossa primeira build Agora vamos para a próxima build Que é Uma lança Vamos lá Basicamente Eu estou utilizando Essa arma aqui Do Nerd Gigante É uma lança Mão da Perdição Que é a lança do Nerd Gigante Você pode utilizar A lança do Valhaza Que é porque eu não tinha O material dela Você pode utilizar ela também Que vai ser muito boa Contra o Devil Joe Talvez seja até melhor Do que essa aqui Beleza Mas como eu não tinha Eu estou utilizando Essa lança aqui Em específico Usando aqui Amuleto de Artesanato 3 Que é o que vai garantir A fiação Maior para a arma Para a gente conseguir Infelizmente Essa aqui Acho que não conseguiu Fiação branca Não, não chegou A fiação branca Mas já reduz A quantidade de vezes Que você tem que Afiar a sua arma Mas se você utilizar A arma do Valhaza Que é a lança Do Valhaza Ela já tem A fiação branca Vai te garantir Um multiplicador De dano maior Também Vai garantir Que você tenha Que afiar a arma Menos vezes Então fica essa dica Eu não consegui Fazer essa arma ainda Por enquanto Estou usando essa Mas o teste Também foi satisfatório E aqui a gente Está utilizando Um elmo de Basel Que tem Um engaste nível 3 E um engaste nível 1 Dois níveis de tampões Coro de Zora Gama Que nos dá Três engastes nível 1 Resistência a tremor Avambraços do Kaiser Que nos dá Exploração de fraqueza Nível 2 E um engaste nível 1 Cinturão do Basel Com dois níveis de tampão E um engaste nível 3 E o calcanhato Por trefato Que nos dá Dois engastes nível 2 E artesanato nível 2 Beleza? Então basicamente É isso Manto de impacto Aqui na verdade Você É eu coloquei Manto de impacto Para ajudar A tentar nocautear Ele enquanto Você está dando A porrada Mas você vai ter Que tomar muito cuidado Que você fica vulnerável Então vai ter cuidado Para você não tomar dano Quando estiver usando O manto de impacto E o rocha firme Porque aguenta Muita porrada Beleza? Vamos lá Mas nada impede Que você substitua Um desses aqui O manto de impacto Pelo Pelo Manto temporal Beleza? Vamos lá Os adornos Basicamente Está aqui As nossas skills Utilizei Um reforço De vida Ali Na nossa arma Completei O tampão Que ficou faltando Um nível Para fechar Tampões Completo Bloqueio Basta 3 níveis De bloqueio Para enfrentar O Devil Joe É o suficiente Para você Segurar os ataques Dele Resistência De atordoamento Para você evitar Ficar tonto Na frente dele Porque se isso acontecer É praticamente Morte certa Exploração de fraqueza A gente precisou De uma joia Ali Joia atenuadora Para fechar Tudo bonitinho Então vamos lá Falar Das nossas skills Por completo Vamos lá Aqui São as nossas skills Que ficaram ativadas No final Então tampões Em nível 5 Vai te garantir Continuidade no ataque Mesmo quando o bicho Ficar rugindo E toda hora Que ele ficar bravo Normalmente Quando ele ficar bravo Ele te impede De começar a gritar Feito um doido E você Para Então tampões Vai garantir Que você continue Atacando Mesmo quando ele estiver Gritando Artesanato nível 5 Para garantir A fiação maior Da nossa arma Infelizmente Essa arma Que não chegou A ficar com a fiação Branca Então sugiro Se possível Se você quiser pegar Outra arma Que tem a fiação Branca Para aproveitar Também o artesanato Melhor Você pode pegar A sugestão Aquela do Valhazak Lá que a gente tem Ou se você tiver Alguma outra Também Acaba funcionando bem Mesmo que seja Da Lunastras Por exemplo Esse tem esse Atordoamento Nível 3 Vai evitar Atordoamento Ficar Tonto na frente Do monstro Exploração de fraqueza Nível 3 Para também Aumentar O nosso ataque Crítico Em 50% Aumentando A nossa afinidade E consequentemente Aumentando Em 50% A nossa chance De tirar dano crítico Bloqueio Vai diminuir Bastante O impacto Dos ataques E reduz O consumo De vigor No nível 3 Ele já segura Bem Os impactos Que o Devil Joe Dá Beleza Resistência A tremor Ele costuma Dar um pisão Que é um tremor Também Que você Depois que ele Dá esse pisão Você fica lá Parado Um tempão E ele tem a chance De te matar Logo em seguida Então a resistência Tremou A gente colocou Nível 2 Já segura Bem também Os ataques Dele Reforço De vida Aqui eu tive Que sacrificar Um Um Reforço De vida Porque faltou Slot Aí você pode Pensar Ou em tirar Resistência Atordoamento Um nível Se você quiser Para colocar No reforço De vida Beleza Basicamente Ficou assim A build É uma build Segura Você consegue Ficar atacando Ele por perto Colado nele Sempre se defendendo Utilizando O ataque defensivo Mais forte Lá também Quando o ataque Ele for muito forte E consegue Finalizá-lo Em um tempo Legal Entre 10 14 Minutos 15 Vai depender De como você jogar Mas é Sem estresse É um negócio De você Conseguir jogar De forma Segura Essas duas Builds Beleza Então basicamente Essas são as Builds Espero que vocês Tenham gostado Quem puder Dar aquela Voadora de dois Pés Um like Para ajudar o canal Repasse esse vídeo Para outros amigos Que jogam Monster Hunter World Estão querendo Enfrentar o Devil Joe Aguirrido Aí beleza E é isso aí Se tiver ficado Alguma dúvida Se quiserem Vídeo de alguma Build específica Deixem aí nos comentários Que eu vou estar Respondendo E também Vou estar correndo Atrás de fazer Esses vídeos Que vocês pedirem Beleza Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E Fui Tchau